O que é? Levanta assim você, essa Ana Paula aqui, conta você para ela, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Ah, entendeu? Sim. Sim, depois do seis é o quê? Bete. Ah, Bete, agora aprendeu, né? É Bete. Porque nem a Branca de Neve, né? Tinha quantos anões? Bete. Bete. Bete, Bete anões. A semana tem quantos dias? Bete. A Bete aprendeu. Aprendeu, né? Na saqueta, né? É. Vamos conhecer aqui o pessoal. Pergunta aí. 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem. Você começou a dançar aqui na música? Eu? É? É show de hipnose, não é de dança. Mas eu não gosto de dançar. Não. Não, mas você dançou aqui. Não curto dançar muito, não. Não atrapalhou o show. Sou meio atrapalhado. Não, eu não vi aqui. Você dançou bem aqui até. Mas não pode dançar, tá bom? Tá bom. Desculpa. O que é? Desculpa aí. Tá bom, desculpa. Senta aí. Normal. Não pode dançar. Porque, na verdade, a gente faz esse show há muito tempo. Só que as pessoas querem dançar, a gente solta a música só para as pessoas se divertirem. Só que não pode dançar. Essa é a verdade do show. Porque não pode dançar. As pessoas querem dançar às vezes, só que não pode dançar. É uma... Vai! 3, 2, 1, olhos abertos. Não pode ser. Não, agora deu, né? Não é possível. Tudo bem? Seu nome mesmo? Marcelo. Marcelo, você atrapalhou bem o show, viu? Desculpa. Você está sentado aonde? Ali. Ah, ali? Tá. Eu vou te colocar de castigo, então, tá? Por quê? Desculpa. É porque não pode dançar, cacete. É show de hipnose. Tá, desculpa. Não, não. Não vai fazer, não. Você vai dançar, você vai ficar lá, do castigo. Resolve aí, Edu. Tudo bem, querido? Tudo bem. Qual é o seu nome? Erston. Está tudo bem aí, né? Tudo bem. Foi ela, né? Foi. Eu tinha me ligado lá de trás, assim. Foi, foi. Tudo bem? Qual é o seu nome? Larissa. Foi ele, né? Foi. Vem mais da esquerda ou da direita, Larissa? Da direita. Pergunta ali. Não sei. É complicado, né? Seu nome, querido? Lagartixa. Puta merda. Lagartixa. É a primeira vez no show? Sim. Quem que? Legal. Seu sobrenome, qual que é? Tixa. Tixa. Ah, legal. Você veio com quem, Lagartixa? Com a minha prima e com a minha amiga. Sua prima? Cadê a prima e a amiga aqui? No palco. Eu? Ela está no palco. Puta merda. A prima e a amiga, tá? Legal. Legal. A amiga está ali, ó. A amiga está onde? Ah, está lá no fundo. É prima de primeiro grau? É prima e irmã. Prima e irmã? Ah, então mesmo sobrenome, né? Qual que é o nome dela, o nome? Vitória. Vitória o quê? Tixa. Tixa. Vitória Tixa. É Vitória Tixa. Você já estava falando errado os dias da semana, é Vitória Tixa agora, então. Ah, meu Deus. Não, é que... Você sabe o nome dele, né? Você namora, irmão? Não. Não? Tá, mas, por exemplo, os seus pais, né? Ou o seu namorado, sua namorada, quando você namorava, naqueles momentos mais íntimos, chamava você de quê? Tixa. Tixa? Ah, é Tixa. É neutro. É neutro, neutro. E quando estavam bravos, o que que ele e seu pai falavam com a sua mãe? Tixa. Tixa? Tudo igual. Tixa. Tá. Super normal. O que que foi? O que aconteceu, querido? Deram um beliscão. Ah, deram um beliscão. Quem que foi que beliscou você? Ele. Ah, o quem? O lagartixa? Ah, agora foi o lagartixa. Eu vou tirar o lagartixa daqui, vou mandar ele lá pro palco. Pode mandar? Ah, vai lá, lagartixa. Senta lá. 3, 2, 1. Olhos abertos. Olhos abertos. Oi. É, eu saí. Por que? Eu que pergunto. Você tava de castigo ali, irmão? Desculpa. Muito atrapalhada, meu. Muito atrapalhou feio. Deixa eu perguntar. Desculpa. Ele sempre faz isso? Não. Não. Não, não, não. Não é normal, né? Não. Você quer que ele continue dançando? Não. Não. Então tá bom. Tá atrapalhando, né? Não. Não, não tá. Não, não tá. Tá atrapalhando feio. Não. Não.